O mestre vai ampliar e o mestre vai dialogar com o mais para conseguir o mais melhor para o Turende. E de um dia reunião, o grupo de sindicato, o representante do governo e o Envejson, a bem junto, a decidir que o Tende não está parado em um reto grande para o nosso país, então é um processo de dialogo aqui, mas é estruturado de tal forma que o sindicalismo tem um voz e um voz que o Tende escuta e para reafirmar também a nossa posição para o dialogo social. E agora nós pensamos que a parte de um processo aqui, mas o Tende escuta de frequência, o Tende escuta de diálogo efetivo, diálogo social, diálogo mirá forte do ponto de vista sindical. O Tende escuta de nós aqui, o Tende escuta de outro evento internacional, Sardi e Sakinan, Convenção 144, Recomendação 152, e mais depois também, o Tende escuta de um dia, nós temos uma時間 no fenômeno, processo de diálogo com a professora teoria de diversão, é uma continuação da história. Nós temos um processo no passado, a professora teoria de diversão, como a professora Teodi viveascże conversa. e mais por menos em Chica e Adri, que vai trazer o tema de diálogo. Depois, no meu dia, nós temos uma apresentação de experiência internacional e nós temos uma informação de processo de diálogo que também está tomando lugar para o meio de colaborativo. Depois, nós temos um comércio que vai dar uma posição para o diálogo e também o governo, o nome da sua representação, muito provavelmente o senhor ministro Poldó, que também não tem aqui e nós temos um comércio, na parte da tarde, dialogando e assim, com conferência de prensa, cinco horas e depois um rato social. Para o rato social, nós temos que ir com cada organização, que tem duas cartas e três, e naturalmente a possibilidade de existir todos os dias que já vieram e porque nós começamos bem a pior vez aqui, não? E por isso, nós temos que ir com mais taxas que eu vou dar a suministrar, naturalmente, nós temos que ir com prensa de sombra e gasto, não? Porque isso é uma questão que está bastante alta. Desde que esse é o programa de diá, de mamá também vai em um documento que chama Diálogo Social, que explica o motivo e a motivação para o que é o dia de awe, e também tem um documento também de Aylo, como que era chiste de passar, um cortico assim que gostam, com duas páginas, com a pida de Aylo, com a pisar, com a pisar, Lessons in Social Dialogue in Times of Crisis. E de dois, ali, tem a pisar, past experiences demonstra que governments alone can neither tackle the causes and consequences of the crisis, nor ensure social stability and recovery. This is a palavra de beza, that governments alone cannot. Masa Bo, Bodhi e Patti, a framework for action, eu vou mencionar três partais na South Africa. E último, ali, tem a pisar, que está tendo na América, na Santo Domingo, República de Correio, que eu vou mencionar no Social Dialogue, que está tomando lugar. E de dois páginas, eu vou te perguntar sobre o de Germany, e depois eu vou te perguntar sobre o Brasil, República Checa, India, Nigeria, Turquia, que eu vou mencionar como processo de diálogo, que está tomando lugar. De dois danificar com a nossa parte de discussão aqui, e a nossa parte também, para chegar a diálogo para a China, por continuar, e chegar a um melhor prosperidade com o sol, tanto que nos viu, e não, de manhã, e o que é? Para sombra, obede-nos de nossa cidade, nos cada um tempo, pelo menos 100 anos de vida, papai, para nós, e o Inieto, não, tem mais tanto que nós, em todo caso, e nós precisamos, para a prosperidade, e não tomar lugar. Então, conforme o programa, me quero a promenco a passo over, na seguinte parte, me quero a ter se dilante, com organização de ideias aqui, simplesmente, da requerir um grupo, alguma pessoa, que eu tenho na escola, que eu tenho na escola, e quatro pessoas, que ainda não escolham, para organizar, e eu tenho na área, e eu tenho uma explicação, com a sala, e fora de discussão, e envi, de sindicato, e fora de reunião, de sindicato, que eu tenho que apresentar, tratando também, de governo, da Adri Williams, que eu tenho membro de comissão, a Adri está aqui na sua, e eu tenho um grande abraço para a Adri. Chico Francisco, também, minha pessoa, também, banalizeira, cinco dos pessoas, também, que eu tenho que ajudar nós, Basta, que eu parto na administrativa, Lucil, que você ainda, e eu tenho um grande abraço para a Adri. Sim, e last, mas não é, mas eu tenho um grande abraço, para o último para introducir, com a cana, o sombra, com sua introdução, depois que eu tenho um aplauso necessário, eu quero passar a palavra, mas eu vou repetir, a ver, com a moderador, de dia da ave, e me tem, e dizer que, nós temos uma, encarga de dizer, cana, a flor é seu, obrigado. Sônia, bom dia, de mim, parte também, novamente, não, e aí, o como é, o como é,